MÚSICA 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 Ficou sabendo do que aconteceu com o Artibald? É, aquele bêbado idiota. Eu estava lá quando ele pôs fogo naquela coisa. Falamos pra ele parar, mas ele quis tentar a sorte. Você viu tudo? Vai, conta pra gente o que aconteceu. Os mitos, Wilfred, eles são verdade. Um guerreiro picto-lendário que pode rasgar um lobo com as próprias mãos. Você viu ele? Não sei o que a gente viu. Não exatamente. Mas tem sim algo lá em cima. Artibald levantou a tocha todo valentão depois de acender o fogo. E de repente, a cabeça dele estava no chão. Saímos correndo. A gente não devia buscar o corpo dele? Busque você. Eu não subo mais aquela montanha maldita nem por toda a prata desse mundo. Sonny, seja minha guia. A gente não precisa. Minha guia. Eu não beau. Quem é isso? A gente não está graphômada. Mesmo para nem aquilo são real completamente despoRed. Porque é, separados depois de coisiste, Ficou sabendo do que aconteceu com o Archibald? É, aquele bêbado idiota. Eu estava lá quando ele pôs fogo naquela coisa. Falamos pra ele parar, mas ele quis tentar a sorte. Você viu tudo? Vai, conta pra gente o que aconteceu. Ficou sabendo do 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 que aconteceu. Você lutou bem, guerreiro. Mas sua lenda termina aqui, sem nome pra lembrar.